Oi pessoal, hoje a gente vai mostrar mais uma receita natalina pra vocês. Vai ser de rolinhos de canela ou cinnamon roll e quem vai me ajudar vai ser a minha mãe. Vem cá mãe. Ela vai me ajudar a fazer hoje. Já tá meio banho pra aparecer no vídeo, eu tô cheirosa hoje. Os ingredientes estão todos separadinhos ali atrás e a gente vai começar agora. Antes de vocês começarem a receita, coloquem a batata, uma batata só, pra cozinhar, cortada em pedacinhos, né, pra ficar mais fácil e amassem ela. Aí vocês começam a receita a partir daí, tá bom? Primeiro de tudo a gente vai dissolver o fermento no leite morno. Então aqui está o fermento. E aqui está o leite morno. Agora a gente vai colocar a batata amassada aqui, junto com o açúcar. Agora a gente vai misturar o leite junto com o fermento aqui na batata com o açúcar. Agora a gente vai bater o ovo junto com a água morna e depois a gente vai misturar junto com a manteiga e o sal. E isso levemente. Agora estão aqui as coisas misturadas. A gente vai começar a colocar a farinha aos poucos e ir mexendo pra formar a massa. A gente vai começar a colocar a massa. A gente vai fazer isso. A gente vai começar a colocar a massa. A gente vai começar a colocar a massa. Agora que a massa está pronta, a gente vai deixar ela descansando até ela dobrar de tamanho e depois a gente continua a receita. A gente deixou a nossa massa dobrar de tamanho por mais ou menos uma hora. E agora... Eu vim aqui fora pra filmar melhor pra vocês. Ali a minha mãe abrindo a massa. Então ela já está maiorzinha. E agora a gente vai abrir ela pra poder colocar o recheio dentro. Então aqui está a massa. Olha como ela cresceu. A gente vai fazer a mais linda. Agora eu vou pegar a massa. Vou tirar ela daqui. Vou dar uma enrolada nela de novo com a mão de leve, agora sem fazer muita força. E vou abrir essa massa pra gente poder começar a trabalhar, tá bom? Nós abrimos a massa agora num retângulo, aqui no mármore da pia. E agora a gente vai dar continuidade. Eu vou misturar agora a manteiga com o açúcar mascavo pra fazer uma massinha e poder esparramar por aqui. Depois eu salpico por cima a canela, tá bom? E agora a gente vai dar uma massinha e poder esparramar por aqui. Agora a gente vai enrolar essa massa fazendo rocambole com ela e a gente vai poder cortar 10 fatias redondinhas pra poder moldar e colocar na forma pra assar, tá bom? Pessoal, agora eu vou cortar as tirinhas aqui em 12 fatias pra poder colocar na forma pra poder assar. A Naomi vai mostrar pra vocês como é que fica. Eu não vou colocar mais aqui porque precisa colocar ela pra descansar, pra ela dobrar de tamanho. E depois vocês vão colocar pra assar. Então elas ainda vão crescer, senão vai ficar muito grande e vai grudar muito uma na outra daí, tá bom? Depois da gente colocar o recheio e enrolar, a gente tem que deixar a massa descansar de novo pra crescer antes de assar. Então a gente vai deixar dobrar de tamanho e depois a gente assa. Bom, a gente deixou uns 40 minutos crescendo e agora a gente vai assar. Tem que pré-aquecer o forno? Um pouquinho, 5 minutos antes. Qual temperatura a gente vai assar? 180. Aproximadamente 25 minutos. Acabou de assar agora e ele ficou mais do que 25 minutos no forno, ficou uns 40, 45 por aí. Como a gente tava com duas formas, a gente colocou uma em cima da outra, ó. Acho que é por isso que demorou um pouquinho mais pra assar. Olha só, cresceu pra caramba. Esse aqui ele tá meio assim porque era pontinha. Aí não pegou muito recheio. Mas os outros tão bonitão, ó. Cresceu um monte. Bom, eles já estão prontos, mas aí na receita eu não falo nada sobre a caldinha que vai em cima. Mas eu tô sentindo falta pra dar um tchan ali. Então eu vou inventar aqui. Eu vou misturar um pouco de leite condensado com leite pra deixar mais ralinho. E um pouquinho de leite ninho. Vamos ver se vai dar bom. Eu acho que deu certo. Eu vou jogar em cima pra ver como é que fica. Como a gente tinha comentado, deram 12 rolinhos. Agora eu vou colocar aqui nesse prato pra eu poder jogar a caldinha em cima. Ó, não coube tudo. Ainda sobraram esses aqui. Mas eu já vou jogar a caldinha em cima pra comer. Bom, agora chegou a melhor parte, a hora de provar. Tá ansiosa, Gustavo? Tá ansiosa, mamãe? Então vamos lá. Bora primeiro. Hum, muito bom. Hum, ó, viu? Fantástico. Eu comendo. Minha vez, viu? Hum, muito bom. Tá aprovado. 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 Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado da receita. Essa semana vão ter mais vídeos de receitas de Natal. Eu espero que vocês gostam e assistam todos. Se inscrevam. Se inscrevam no canal, deem um like e compartilhem o vídeo. Com várias pessoas. Tchau. Tchau. Beijo. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Obrigado.